Essa semana o Palácio da Música recebeu o projeto Cajuina Delas, que reuniu diversos estilos que requeram o cenário cultural de Teresina com vozes femininas, tá? Forró, jazz, pop, rock, MPB, muita gente talentosa reunida e você confere agora nesse material. Talento, elegância, interpretação e entrega. A voz feminina foi o espetáculo da noite no Palácio da Música. O projeto Cajuina Delas reuniu diversos estilos que enriquecem o cenário cultural de Teresina, como forró, jazz, pop, rock, MPB e bossa. Minha dor é que se foi, e apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos. É uma honra estar aqui cantando com outras cantoras maravilhosas e, assim, eu sou muito grata, que foi incrível, gente. Não tenho palavras para quanto eu estou grata e feliz de ter cantado aqui nesta noite. Qual a importância do Cajuina Delas para revelar talentos, trazer vozes, inclusive femininas? Olha, eu acredito que esse projeto é maravilhoso porque ele explora o nosso lado nordestino, ele explora a nossa força feminina para a gente cantando aqui. É incrível, é um projeto maravilhoso, muito importante. A ideia de fazer um evento para mulheres partiu de uma mulher, a também cantora e musicista Adina Imarins, que talvez você conheça através do grupo As Flor do Sertão. O Cajuina Delas surgiu justamente para que as mulheres pudessem ter mais um espaço onde elas pudessem trocar as experiências, onde elas pudessem mostrar o seu trabalho. E o Palácio da Música é um palco onde ele acolhe todos os artistas e nada melhor do que agregar um momento como esse, tornar um momento como esse importante, trazendo muitas artistas super talentosas, pessoas que estão iniciando a carreira agora, pessoas que já têm a sua história consolidada na cidade de Teresina. E está bem plural, né? Eu vi que são estilos ali, passei por vários estilos. Exatamente. A proposta inicial seria para ir para a área do forró, mas aí como eu percebi que, poxa, a gente quer trazer mulheres, agregar mais mulheres, então que a gente abra aí todos os estilos e que a gente consiga fazer essa troca de figurinhas mesmo, sabe? Do forró ao rock, ao pop, ao reggae, vai ter reggae também aqui, sabe? Então assim, essa mistura é que faz o Cajuina Delas ser diferente. E a ideia do nome Cajuina Delas, o Cajuina, Teresina Cristalina, é de Teresina, é do calor. E quem mora aqui, que é artista, vai poder participar das outras edições também. O encontro de vozes femininas emocionou a plateia e até mesmo as participantes. É muito importante esse tipo de trabalho que valoriza o nosso cantar, o nosso ser artista, a gente incorporar isso. E agrega bastante valor à cultura piauiense. É muito importante que todos os artistas coloquem essas músicas para fora, que nasçam músicas lindas e especiais para ficar para a história do nosso Piauí. Para mim, que sou cantora aqui na capital, é uma grande honra estar presente no evento dessa magnitude, com várias outras cantoras lindas, maravilhosas, que eu amo todo mundo. E assim, é importante para a gente criar essa conexão, não só com o nosso público, mas também entre nós mesmas, enquanto artistas, enquanto mulheres, enquanto amigas. Então, assim, está sendo tudo maravilhoso, todas se amando, cada uma se aplaudindo. Música Música Música